Entrou em um bairro aqui, entre Londrina, na divisa, não é? A gente pode colocar na divisa até das cidades entre Londrina e Cambé, na zona oeste, aqui próximo, né? Um trator acabou estourando uma tubulação de água. É isso, Bruna? Você e o Juninho estavam passando por lá e encontraram esse transtorno? Isso, muito próximo ali de Cambé, ali no Jardim Aeroporto. É uma cena que impressiona, porque a quantidade de água que estava vazando e a força com que essa água estava vazando, assim, a gente olha, fica em desespero e não pelo gasto, pelo desperdício, porque era água potável e estava aquele tanto de terra ali. Qual que foi a situação? A Sanepar já estava consertando, por quê? Uma construtora estava abrindo uma rua e ali passava trator. A gente vê pelas imagens como que está a terra ali também, uma estrutura bem inicial sendo formada. O trator passou e estourou uma das tubulações e não é a primeira vez, viu, Buganza? Já é a segunda vez que isso acontece. Ali é uma obra nova, a rua não existe ainda, como eu estou falando. Então, para a Sanepar parar aquela água estava muito complicado, porque eles não sabiam de onde vinha o abastecimento, porque não tinha o registro ainda. Então, eles foram testando, 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 até que eles conseguiram parar com o vazamento ali. Mas, até que isso fosse parado, muita água jorrou dali. A gente entrou em contato, a nossa produção entrou em contato com a construtora responsável por este problema. Ela disse que o problema já foi resolvido, mas até ele ser resolvido, né, Buganza? Muita água rolou ali, um desperdício enorme, Buganza. Flagrante que acaba de chegar, veja só a imagem, cadê a imagem do momento do motociclista caindo na lama? Veja só, viram ali, dois em cima da moto estão passando e de repente caem. Acabou de acontecer na lama que está espalhada na rua Renato Fabretti, que fica no Jardim Aeroporto. Pelo menos seis motociclistas já caíram aí. E foi aquele local que a gente mostrou no programa, não é? Onde aconteceu, olha aí, olha a criancinha, gente. A criancinha, olha, o outro vem de moto também, olha, tem que tomar cuidado. Tem mais flagrante? De novo a imagem pra você, olha. O Renato Fabretti, Jardim Aeroporto, que passa por aí, pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado, né?